Música Falar de reforma e construção é coisa séria, gente. Afinal, todo mundo diz que quando vai fazer uma obra é a maior dor de cabeça. Era. Até a Bató assumir isso. Eu estou aqui com o Paulo da Bató, que é um experte em obras, reformas. Paulo, quantos anos de Bató? A gente já está agora, mais ou menos, vamos fechar mais ou menos, acho que 8 anos. 8 anos? O que vocês fazem? Só de Bató. A administração de obra, a loja tem tudo para obra, aqui se encontra tudo, não é? A pessoa entra aqui, contata vocês, pode receber tudo pronto. Até receber com a faxina aquela filha. Limpeza fina, limpeza fina, exatamente, para entregar a chave para o cliente, né? Pois é, isso é muita responsabilidade, não é, Paulo? Só uma empresa que faz um trabalho sério, comprometido, como a Bató, pode assumir isso, não é? É, exatamente. Vocês têm uma parceria com a Melnick, não é? E a gente trabalha muito para a Melnick, né? Que é referência quando você fala. É, hoje é uma referência, hoje é o nosso cliente número 1 e a Melnick, né? Então a gente trabalha hoje... E a gente fala que esse cliente número 1 é a Melnick, não precisa dizer mais nada, né? É, exatamente. Acabou a minha entrevista, acabou com a minha entrevista. E a gente trabalha muito nas personalizações também da Melnick, né? O cliente compra o apartamento da Melnick, né? E a Melnick entrega pronto o apartamento. E nessa área a gente atua, né? A gente entrega pronto. E vocês é que estão à frente disso, não é, Paulo? Isso, isso. Eles passam para nós, eles trabalham tudo para nós. E fala quais são os serviços que vocês realizam aqui dentro? A gente faz desde o piso, enfim, ao teto, né? É gesso, pintura... Então é desde a mão de obra? Tudo, tudo. Especializada, não é? Isso. E até o material todo. A pessoa não se preocupa com lá absolutamente nada. Ou a pessoa compra de nós o material que a gente tem, ou às vezes a pessoa entrega. Ela pode também comprar em outro lugar. Adquirir em outro lugar, entrega para nós o material e a gente executa o serviço, né? Com o material dela, né? Uma perguntinha, Paulo. A gente falou em Melnick, que é uma empresa grande, referência aqui no nosso Rio Grande do Sul. Mas quem está lá do nosso lado pode ter uma obra pequena em casa, ou uma reforma pequena. A Batô também assume isso? Assume, assume. De pegar aquele cliente que não é um cliente grande. Isso. A gente assume, né? É desde que a gente faça um agendamento, né? Nossas agendas às vezes são muito lotadas, né? Mas a gente faz um agendamento com o cliente, né? O cliente nos procura, fecha o orçamento lógico. Ele entra em contato para ver a questão do agendamento. Se ele aceitar o nosso agendamento, a gente consegue fazer o serviço. Tranquilo. Pois é, gente. A Batô, ela vem para facilitar a nossa vida. E dor de cabeça em obra ou reforma já era com a Batô. Porque a Batô tem uma equipe extremamente especializada, comprometida, responsável para facilitar a nossa vida na hora da obra. A gente não se preocupa com nada. E a Batô entrega prontinho. E como a gente falou, como o Paulo disse, aqui você pode adquirir também todo o material ou então só mão de obra. Não é, Paulo? Nessa questão, a dor de cabeça que absorve é a Batô? Alguém assume, não é, Paulo? Mas o Paulo assume isso com muita competência. Para não chegar no cliente, né? Para não chegar no cliente. Mas ele assume isso com muita competência. Então você que está pensando em fazer uma obra, construir a sua casa, reformar a sua casa, não pense noutra, senão a Batô. Porque aqui na Batô a gente tem um serviço responsável, um valor super competitivo, não é, Paulo? Aqui na Anitta Garibaldi, em frente à Igreja Monte Serra, com o estacionamento. O estacionamento é próprio. Que está sempre lotado. Sempre lotado. Mas sempre tem lugarzinho para o mais um.